Hoje fizemos algumas entrevistas aqui, que vão ao ar, e todos os temas polêmicos. Eu falei com um advogado criminal, o Dr. Felipe Pires, e a gente falou das questões midiáticas que o direito penal tem trazido e que sempre geraram repercussão, mas hoje em dia, pela facilidade que a rede social proporciona, as pessoas sabem praticamente tudo o que está acontecendo. Então, o mundo tecnológico teve alguns avanços, mas também ele traz alguns probleminhas. E eu vou falar com o Dr. Francisco Brito, que é da nossa Comissão de Direito Civil, sobre essas questões envolvendo na matéria dele, que são uma questão das locações e também dentro das locações, alguns proprietários instalando câmeras. E quando o locador chega, é deparado e fala, cara, não foi um caso isolado não, tem acontecido. E isso é algo que precisa sim ter um posicionamento, ter que ter feito alguma coisa. E por isso que nós estamos aqui conversando, Chico. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Tudo bom? Então, recentemente teve um caso até ali na Praia Grande, né? Era uma locação até não de temporada e nem desses sites de Airbnb ou de Brooklyn, né? Foi realmente o residencial, parece que a pessoa já morava há quatro anos lá e depois de quatro anos ela veio descobrir que estava sendo filmada no banheiro durante o tempo que ela não sabe o que aconteceu. E aí entra um grande problema que isso não só no Airbnb, que pode ser o lugar de mais risco está acontecendo, mas você passa a enfrentar problema em locação residencial. E aí vem aquele problema. O proprietário coloca talvez a câmara com medida de segurança, mas ele deveria ter por obrigação de comunicar a pessoa que vai residir lá depois quando ele loca o imóvel. Porque se ele não comunica, você entende que não existe. E depois você vem descobrir, você perde totalmente a boa-fé do locador, né? Exatamente. Eu fiz o tempo de entrevista falando com a doutora Jane Fernandes sobre a lei de proteção dos dados. Então, dentro das escolas e como que uma foto dentro da turma, da classe pode ter repercussões na inteligência artificial. Aí essa questão de privacidade, você fala, não, se são quatro anos, imagina a quantidade de pessoas é gravado. Porque no caso da escola eu falo, olha, às vezes a foto da criancinha é utilizada pela inteligência artificial no site de prostituição, no site de tráfico infantil. E a mesma coisa acontece. A partir do momento que o proprietário alugou o seu imóvel, ele tem um prazo de locação, tem que ter tudo que o contrato prevê. Isso é uma questão, assim, absurda de deixar uma câmara num contrato extenso com esse, né? Exatamente, porque você vê bem, uma câmara de segurança, nós podemos até entender, mas câmeras ocultas é de segurança? Será que é de segurança? Quer dizer, você nunca tem a certeza da qual a intenção que foi. Isso você fere prontamente a dignidade da pessoa humana, né? Exatamente. Porque ela tá ali totalmente exposta, né? Gente, a disposição da sua imagem. Liberdade sexual dela, tudo, né? Intimidade. Esse é o princípio constitucional que é mais afrontado, é o da dignidade da pessoa humana, porque a pessoa, primeiro que ela cumpre os requisitos do contrato, que é boa fé, o pagamento e tudo mais. Ou seja, ela tá exercendo o que o contrato prevê e, de repente, ela tem a sua intimidade violada. Se ela tá alugando o imóvel, é justamente... E você chama atenção por um detalhe assim, mal ela sabe aonde essas fotos dela foram parar, né? Essas imagens foram parar, porque muitos desses casos correm o mundo, né? É, Chico, é... É uma coisa maluca isso. A gente comenta, né? Porque existia um tipo de direito, um tipo de advocacia, um tipo de... que não tava preparado pra essa modernidade toda. E, de repente, foi... de uma maneira até coercitiva, a tecnologia veio e teve seus benefícios, como o site do Airbnb, que é uma mão na roda, antigamente você não tinha isso daí, você não conseguia alugar por um fim de semana, era muita dificuldade. Até as locações aí, né? Que não se dormir, ganharam essa conotação do fim de semana, que não existiam. Você lembra que lá o que previa a lei do inquilinato, 8.241 de 91, ela falava... 8.245 de 91, ela falava justamente da alocação de temporada... De temporada. De 90 dias. De 90 dias. Isso. E tem mais, né? Você... essa exposição que você fica é um absurdo, né? A pessoa fica totalmente exposta aos familiares, criança, você perde totalmente a sua dignidade, né? Na esfera do trabalho, pandemia, pós-pandemia também, havia um home office e aí os empregadores ficavam fiscalizando também as pessoas, né? E também teve uma exposição da imagem delas, porque a pessoa estava lá no dia a dia, às vezes estava... e aí o cara queria ver se a pessoa estava trabalhando, às vezes a pessoa estava lá com roupas íntimas, porque não havia necessidade de aparecer e houve problemas também. E essa situação, como que os tribunais superiores têm... eu não sei se alguns casos já têm ido para discutir ou não. Então, no Airbnb, nós temos casos já frequentes de condomínios residenciais proibindo locação de Airbnb, né? Que isso já tem até uma decisão do STJ. Em situações assim na trabalhista, eu acho que o remoto, ele veio... é positivo, mas ele acaba constrangendo também, dependendo da situação, porque o empregado, muitas vezes ele pode até produzir muito mais na casa dele, em algumas situações, mas ele também fica muito dependente daquilo que o seu empregador acaba impondo pra ele, né? Na verdade, há uma vulnerabilidade. Tanto havia na esfera, embora o home office tenha diminuído muito, havia uma vulnerabilidade tanto nessa relação do emprego, como principalmente tem uma questão dessa. Imagine nessas questões da Airbnb, onde você pega alguns proprietários que possam ter espalhado câmeras ali pra ver o que tá acontecendo no imóvel dele, porque a Airbnb, às vezes, aluga pra meninada. É passar um fim de semana, faz festa e tudo mais. E aí, não tá. Então, é uma linha tênue entre... que reza em algo específico. Você não tem um contato de locação pra Airbnb. Não, não tem. Você... é uma hospedagem, né? Ele é considerado uma hospedagem. Exatamente. E dentro da hospedagem, você não tem essas regras... Exatamente. É considerado uma hospedagem. Você foge totalmente do que aquilo que seria uma locação de temporada. O ponto é, Chico, as nossas leis ficaram velhas pra essa modernidade. Eu tava falando com o doutor Felipe sobre a questão do código penal, que é lá dos anos 30 e 40. Por mais que ele se adarque a leis específicas, a base, a lei seca mesmo, ela ficou lá atrás. Ela não se adequa. Por exemplo, falavam jogos de azar. Pô, o código é lá de 42, 45 já não tinha jogos. Então, era vedado. Vedado jogos de azar. Hoje tem bets, tem isso e aquilo. Quer dizer, ah, mas tem leis específicas. Tudo bem, mas você precisa mortificar. Nós estamos tendo aquela situação agora que o governo querer proibir o uso do Bolsa Família pra jogos de azar. Pra estudar de azar. Mas o problema é que você ficou um hiato tão grande que você não sabe mais o que que é. E, ao mesmo tempo, o governo precisa dos jogos de azar. Precisa. De jogos pra arrecadação. Então, é uma situação totalmente... E o Airbnb é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele modifica, movimenta a economia porque as pessoas compram lá. Pessoal, olha, eu tenho um apartamento, mas sobrou um dinheiro. Eu ganho um fundo de garantia, tenho uma herança, vou comprar um apartamento pra alocar o Airbnb. Sim, tem prédios que aceitam. Muitos prédios ainda aceitam. Deixaram de aceitar dos dois anos pra cá, com a decisão do STJ. Isso. Mas antes, quando surgiu o site, muitos... E aí você tem esses problemas. Porque você tem o direito de vizinhança, você tem a convenção condominal, e aí você tem a questão da parte econômica. E aí nós vamos entrar no detalhe, Sérgio, que quando você atua na área de direito imobiliário, e aí você tem que verificar o proprietário também. O proprietário, ele acaba ficando numa situação um pouco cômoda. Por quê? Porque ele não verifica aquele que vai, aquele que não vai. Ele larga na mão do condomínio e falou, se vira por mim aí, se a pessoa não for um bom inquilino, um bom hóspede, ele vai sair daqui dois dias e tudo bem. Então, acaba sendo isso. Não é aquela preocupação de informar quem vai, quantos vão. Sim. Então, existe um problema muito aí também do proprietário, de não se preocupar pra quem que ele tá alocando aquele imóvel. E se você observar a construção, por exemplo, na cidade de São Paulo, o aumento de estúdios, e disso e aquilo, fez com que as pessoas, geralmente, um imóvel de 30 metros, 20 metros quadrados, uma família não vai morar. Então, é pra um fim específico. Fora, aí você teve também aquela modificação que você tem o imóvel compartilhado, né? É, exatamente. Você tem 10 proprietários do imóvel que você não conhece quem são os outros 9. Exatamente. E aí, quem eles colocam dentro do imóvel. Quem eles colocam lá. E aí, você tá lá responsabilizado. E você tá responsabilizado também. Então, é uma questão, realmente, eu acho que o mercado, ele surge com as novidades, e a tecnologia traz isso aqui, elas são absorvidas por todos, mas aí começam as questões legais do dia a dia, da vida cotidiana, com infrações, por razão de festa, alocação de barulho. E aí, você tem esse como não barrar a tecnologia, não barrar nem a tecnologia, mas nem a questão financeira, que a economia tá se movimentando, que estão se construindo, tá gerando emprego, as pessoas investem pra ter um retorno financeiro. Quem aluga, tem um lugar pra ir, com a falta de regulamentação específica, com código de conduta de locações como essa do Airbnb. É, o Airbnb, eu acho ele positivo. Também acho. Eu acho ele muito positivo. A gente não pode considerar ele um vilão da história. Ele não é o vilão da história. Na verdade, ele é um caminho positivo pra economia, para os proprietários, para quem loca o imóvel. O problema é saber, o próprio proprietário tem a preocupação pra quem tá alocando, que às vezes ele também não tem acesso, né, porque ele é através do site. Então, ele fica numa situação constrangida também. E o locador e o imóvel acabam sendo estragados pelo inquilino e prejudicando também a imagem do próprio condomínio. Quando é uma casa, talvez isso não se reflita tanto. Mas, num condomínio, isso é um problema muito grave hoje. Eu culpo o Legislativo pela sua inércia. Porque questões que quando surgiram há oito, nove, dez anos atrás, que é o caso do Airbnb, do Uber, por exemplo, nunca se debruçaram pra regulamentação. Nunca se debruçaram. E quando se debruçam, tá muito na frente a situação já em frangalhos. Quando eles dizem assim, até você ter uma regulamentação específica, no caso do Uber, se tinha vínculo ou não, houve uma necessidade do judiciário se posicionar e do Airbnb também, porque acabou, no STJ, tem uma decisão. Tem diversos casos no Airbnb também, de a pessoa local e imóvel chegar lá e não é aquilo que ela quer, né? Aquilo que ela pensava que era, né? Sim, enganosa. Então, ela também tá sendo bem prejudicada, né? Tá sendo bem enganada. É por isso que há uma necessidade imediata de regulamentação. Sabe por quê? Do mesmo jeito que você falou das bets pra arrecadação, isso move muito a economia. Isso é onde propiciona a economia, porque se você tem alocação de Airbnb, é como eu falei, tem geração de emprego, tem prédio sendo construído, tem gente se movimentando, pegando empréstimo bancário, comprando pra investimento, fazendo a economia girar, girem tudo isso tudo. E aí, em volta, se não tem nada no prédio que ela vai falar, alguém abre um cafezinho do lado do prédio, quer dizer, toda a economia, ela vai se movimentando em razão do empreendimento que lá tá. E esse empreendimento não pode ser cerceado por causa dos direitos de propriedade. Vira, simplesmente falar assim, a partir de agora não pode mais. Exatamente. Você tem o direito de propriedade. Ah, mas tudo bem, então quem entrar lá tem o meu vizinho, um bagunceiro, gosta de escutar música alta, gosta de fazer festa. Aí você tem. Ah, ele tá na área de dependência comum. O cara vai na piscina, não fica bebendo na piscina e o cara nem doa, não é do imóvel. Quer dizer, tem um monte de situação que tem que ser enfrentada, eu acho. Não, tem que ser enfrentada. Os condomínios também, eles deveriam atualizar a sua convenção, que isso falta também. Existe um pouco de inércia, às vezes, dos próprios condomínios em quererem atualizar a sua própria convenção. Quem trabalha na área, a gente sabe que orienta bem essa parte, mas os condomínios, eles têm um pouco de inércia em querer verificar essa parte. Simplesmente, vamos proibir. Mas eu acho também que deveria ter uma legislação muito mais séria nesse sentido, como você chamou atenção, para que seja resolvido esse problema do Airbnb e não acabar com ele. Eu sempre falava na modificação da lei, mas talvez não seja nem o caso da modificação da lei do inquilinato, e sim algo específico para uma nova modalidade que existe, que é esse tipo de locação. Porque a gente acaba sempre recaindo algo, que é a lei, que não encaixa em situações arquifáticas. E tem condomínios antigos que também não querem mudar o jeito de pensar e agir. E, por outro lado, tem novos empreendimentos. Santos não tem muito, mas São Paulo tem bastante, no Rio tem bastante. São os estúdios específicos para esse tipo de locação. Em São Paulo é muito grande o condomínio de estúdios. Em Santos ainda está... Eu acho que não adapta bem. É difícil adaptar a condição da cidade a isso, né? São Paulo tem bastante. São Paulo tem um mundo, em prédios novos e tudo mais. Mas, então, há uma necessidade. O que está tendo muito na Praia Grande, por exemplo, é imóvel compartilhado. Aqui em Santos eu ainda não tomei conhecimento se existe algum empreendimento de imóvel compartilhado. Mas na Praia Grande está tendo. Porque está em expansão. É um lugar que se adequa bem. Muita dentro de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eu estive conhecendo um lá uma vez e você fica sem saber a segurança daquilo que é passado para você. A pessoa passa aquela maravilha que você sabe que na hora da prática a situação é totalmente diferente do que aquilo que vai... Uma das coisas que eu acho muito importante é essa conscientização que tem operadores do direito e tudo mais. E até porque, justamente, onde você tem um entendimento que as coisas se modificaram, você pode fazer força para que realmente aconteça. Através de um deputado e tudo mais, você... Olha, tem essa... Porque é uma questão clara, econômica, também ilegal. Que se você não modificar, não adianta. Você tem aplicativos criados para os fins e, de repente, você não tem nada em volta dele regulamentando. Ele acaba entrando até podendo acabar não fazendo... Ser absorvido, né? É, é isso daí. Eu acho que tem que ter uma regulamentação. Uma regulamentação que dê liberdade para o proprietário poder alocar com garantia e que também dê garantia para quem vai alocar. Fica sempre mais uma vez eu falando ao legislativo. Não uma dica, mas sim o desejo e a vontade deles cada vez menos entrar em discussões do sexo dos anjos, discussões ideológicas e se debruçarem no que é importante realmente. Ficar discutindo em rede social e o porquê de rede social não vai fazer essas regulamentações acontecerem do dia para a noite. Então, cabe a eles, aos legislativos, ao Senado, criarem, se debruçarem em temas muito importantes para a sociedade brasileira. Assim, eu acho que a gente consegue ajustar e evitar essas questões. Por exemplo, uma pessoa que está explorando a imagem de outra... Ah, mas não está explorando, só observando porque... Não. A partir de quando você está vigiando uma coisa, você está afrontando o direito da pessoa. A lei de produção de dados, ela é muito clara nisso, né? Você, para hoje fornecer imagem de um terceiro, você tem que ter um pedido de uma autoridade competente para isso. Não basta simplesmente alguém chegar e pedir para expor os outros demais se terem autorizados. Então, tem que tomar muito cuidado com isso hoje. Exatamente. E do mesmo lado contrário, se uma pessoa chega em rede social, coloca a foto do apartamento inteiro, quem é e tal, e onde fica localizado, quer dizer, sem um proprietário permitir anuir, você tem mais uma situação complexa. Por isso que mesmo é essa obrigatoriedade de regulamentação que eu acho muito importante. Por isso que a gente clama aqui para isso, porque o Legislativo abre o olho e o governo também acende nesse posicionamento, né? É isso daí. Eu acho que é importante, até para manter a economia e para reservar e preservar os direitos das pessoas. Tá certo. Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque essa é uma questão, se não for esperar sempre que o Judiciário possa suprir e, às vezes, nem sempre o Judiciário se manifesta de uma maneira coerente no que ele imagina, porque está lá milhões de processos do STJ, STF, e aí a gente acaba tendo esses problemas no dia a dia. Não sabe, olha, não pode aí o proprietário falar, o que eu vou fazer com esse investimento, o que eu vou ter retorno? Quer dizer, a gente precisa de algo específico. É exatamente o que aconteceu, por exemplo, com o jogamento do STJ. Ele, num determinado momento, ele pareceu que é importante proibir o Airbnb, mas será que é importante você só proibir o Airbnb? Tem que ter regra. Tem que ter regra. Exatamente. Então, você tem conhecimento de condomínios hoje que não permite mais. E a pessoa que comprou um apartamento pra fazer aquele investimento, a pessoa comprou na boa fé. Sem nada. E não pra fazer a alaça dentro do apartamento. É porque é a oferta, se é a oferta, é a necessidade. Bom, Chico, obrigado. Aqui o nosso tempo tá voando, contrapassando. Obrigado. Sérgio, obrigado mais uma vez e estamos à disposição aí. Tá bom. Até a próxima. Tchau, tchau.